A BrasMotos Chevrolet preparou ofertas incríveis pra você! Carros completos com as melhores vantagens, confira! Classic completíssimo com entrada de R$ 4.990 e mensais de apenas R$ 695,00. Onix completíssimo com entrada mais mensais de R$ 799,00. Prisma completíssimo com entrada mais mensais de R$ 859,00. Venha logo aproveitar as super vantagens! BrasMotos, negócio bom e certo, é aqui! BrasMotos, negócio bom e certo, é aqui!